Fala pessoal, Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, considerou entrevista nesta segunda-feira. Diante de tantas pautas abordadas pelo presidente do Clube Paulista, ele falou sobre a situação de Bruno Mendes. Falou se Bruno Mendes segue ou não no internacional. E diante disto, eu trarei para vocês o que foi dito pelo presidente corintiano em relação a Bruno Mendes e o que me disse o empresário do jogador. Logo após esta entrevista, eu entrei em contato com o empresário do atleta. E o Inter, nesta terça-feira, basicamente define a sua vida na Copa Sul-Americana. Se perde, basicamente dá adeus à competição continental. E para este importante jogo, o Inter tem importantes desfalques. Mas antes de a gente falar mais sobre isto, conversar com você sobre isto, eu já te convido. Se você não conheceu o canal ainda, é colorado, gosta sempre de estar bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Deixa o teu like nesse vídeo também, que dando like, tu mostra para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é bom, que o trabalho é bem feito e ele vai recomendar para outros colorados. Tá bom? Estamos certos nisso? Bom, então vamos lá ao conteúdo do vídeo de hoje. Primeiramente, eu vou começar falando sobre essa partida importantíssima do Inter Nacional nesta terça-feira. Como vocês sabem, eu já trouxe a informação para vocês por aqui, no início do ano ficou definido pela diretoria do Internacional que a principal competição, o principal foco do Inter em 2022 seria a Copa Sul-Americana. Isso não é segredo para ninguém, mas diante dos dois primeiros jogos muito ruins, onde o Inter não conseguiu vencer, esta partida, diante do Independiente e Medellín, acaba se tornando basicamente decisiva. Por quê? Hoje o Inter tem dois pontos, o Independiente tem quatro. Se o Independiente vence o Internacional nesta terça-feira, vai a sete pontos. Ou seja, abre cinco pontos de diferença de nove ainda em disputa. Obviamente, matematicamente, ainda dá para o Internacional, caso perca, conquistar a vaga. Mas se torna muito difícil. Lembrando, na Copa Sul-Americana, somente um time por grupo se classifica. Na Libertadores são dois. Na Sul-Americana é somente um. Então, esta partida acaba tendo um ar decisivo para o Internacional e para as ambições do Inter no ano. Afinal, já não temos mais a Copa do Brasil. E para esta importante partida, Mano Menezes conta com dois importantes desfalques. O primeiro deles é Tyson, que ainda não retornou de lesão e não viajou com o restante da equipe. E o segundo, Rodrigo Moledo, que voltou de lesão, voltou muito bem. Havia uma dúvida de como o Moledo voltaria, afinal, antes das lesões. Quando o Moledo voltava em pré-temporada, ele voltava mais pesado. Não digo que gordo acima do peso. Voltava mais pesado, voltava mais lento, demorava um pouco mais para pegar ritmo. Mas fato é, Moledo voltou muito bem, tem sido importante para o Internacional e tem dado novamente consistência para a zaga do Inter. Mas, como recém voltou de lesão, acaba não viajando com o restante da equipe para a Colômbia e está fora desta partida. Então, são dois importantes desfalques, duas importantes perdas técnicas para a equipe de Mano Menezes para esta partida decisiva na Copa Sul-Americana. E nessa segunda-feira, Duílio Monteiro, então, concedeu entrevista coletiva. Ele que é presidente do Corinthians. E ele falou sobre a situação de Bruno Mendes. Ele disse que Bruno Mendes é um jogador jovem, um jogador muito bom e que o Corinthians espera contar com o atleta após o término do empréstimo ao Internacional. Ele disse que é uma posição que o Corinthians sempre precisa e sempre irá precisar. Que Bruno Mendes é um nome aprovado pelo treinador corintiano e que, sim, a equipe paulista pretende contar com o jogador ao fim do seu empréstimo no dia 30 de junho com o Internacional. Ele lembrou, porém, que o Inter tem preferência de compra. Afinal, no contrato de empréstimo entre Inter e Corinthians há uma cláusula de compra. Ou seja, se o Internacional pagar, o jogador é dele. O valor? 6 milhões de dólares. Aproximadamente 29 milhões de reais na cotação atual desta segunda-feira. É um valor muito alto. É um valor que extrapola um pouco o que o Internacional vem gastando e pretende gastar. Mas fato é, Bruno Mendes é muito bom jogador. Duílio Monteiro também comentou o seguinte. Ele disse que o Inter não fez proposta nenhuma ao Corinthians até o momento. Que houve somente, até agora, uma sondagem. E só. Segundo ele, não há absolutamente nada concreto por parte do Inter para comprar Bruno Mendes. Diante disto, entrei em contato com o empresário do jogador, o Pablo Bocelli. Questionei se o Inter já havia feito alguma proposta ou se o Inter, ao menos, já havia demonstrado interesse na compra de Bruno Mendes. E ele, que sempre foi muito atencioso, não só comigo, mas com outros colegas de imprensa, me pareceu um tanto quanto irritado com a situação. Ele me disse o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês verem a mensagem. Ele disse, boa tarde. Você deve perguntar ao Inter. O que me parece é que ele está irritado com a situação. O que me parece é que o Inter não está se movimentando para comprar Bruno Mendes. E o que me parece, então, para finalizar, é que o Internacional não irá adquirir o jogador. Repito, é um valor alto. Na casa dos 30 milhões de reais. Mas se trata de um jogador jovem, um jogador com grande potencial e que ajeitou a zaga do Internacional quando chegou. Obviamente, fica a critério da diretoria decidir se pode e deve comprar ou não. Lembrando que Paulo Brax, quando era diretor executivo de futebol do Internacional, ele disse em entrevista que o Inter tinha dinheiro para comprar o Bruno Mendes, que o Inter havia se organizado para isso. Mas fato é que até o momento não houve nenhuma proposta, não houve nenhum interesse real do Internacional em comprar o Bruno Mendes. O Inter tem duas escolhas, adquire o Bruno Mendes ou adquire o Kaique Rocha, que é um zagueiro muito mais barato e também é jovem. Mas me fala tu, torcedor colorado, tu acha que vale a pena o Internacional comprar o Bruno Mendes? Ou tu acha que o Inter deve investir em outros jogadores? É uma quantia alta. Tu acha que o Inter daqui a pouquinho deve abrir mão de comprar o Bruno Mendes e comprar o Kaique Rocha? Enfim, deixa aqui embaixo. Também me diz o que tu espera para esta partida entre Inter e Independiente. Coloca o teu palpite aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Nem sempre eu consigo responder todos, mas leio sim todos os comentários. É bacana demais trocar essas ideias com vocês. E novamente eu te convido, se a tua primeira vez aqui no canal não te inscreveu lá no início, mas gostou do conteúdo, clica aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se. Já clica no sininho e deixa o teu like nesse vídeo que tu ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Também já estou começando a planejar alguns conteúdos diferentes para vocês do que vocês estão acostumados por aqui. Logo, logo tem muitas novidades, inclusive para os membros do canal. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.